e fala pessoal tudo bem começando mais um vídeo aqui no canal seja muito bem-vindo por aqui eu me chamo Aline Patrícia e este é o canal Aline Vida no Campo hoje eu vim contar uma novidade para vocês que tá bem pertinho de eu poder mudar para minha casinha se você não conhece ainda a minha história você vou deixar um nos cards aqui no último vídeo que tá mostrando um vídeo da minha casinha como tá ficando depois quando tiver tudo pronto eu vou fazer um tour para vocês né como ficou como vai ficar então gente falta um bem pouco pelo menos Deus quiser a gente já comprou umas portas já só falta só a instalação de energia já tá tudo no esquema já e os móveis as coisas né gente que está aí é a parte então gente as minhas cunhadas se reuniram aqui a minha cunhada né uma das minhas cunhadas aqui na festeira aqui a Maria de Nilma eu sei que você vai estar assistindo esse vídeo ela tá proporcionando para mim um chá de casa nova aqui com as minhas cunhadas pessoal aqui da igreja né mas é aí eu comecei comentando isso com umas pessoas aí de São Paulo que eu tenho muito amigo né também gente aqui em São Paulo tem muito amigo lá aí falou nossa eu queria poder também tá aí né para poder ajudar tal porque você não faz um chá de casa nova é online assim nossa é mesmo será que o pessoal vai ajudar tá eu fiquei meio com vergonha sinceramente eu fiquei com muita vergonha porque gente eu não gosto de estar pedindo nada para ninguém né mas não é um caso de necessidade né gente bom gente aí eu resolvi fazer um chá de casa nova e aí eu entrei num site aqui pesquisando como que eu poderia fazer um chá de casa nova online né aí eu vi aqui uma menina que ela que também fez né ela tem um site da Magazine Luiza ela te dá o site de graça e você personaliza ele do jeito que você quiser ele geralmente ele é mais ele é destinado para casamento sabe aquele pessoal que presenteia para casamento só que lá você pode personalizar para que você quer se você quer fazer um chá de casa nova um chá de panela chá do que você quiser entendeu aí você personaliza você coloca seu logo lá sua fotinha sua do seu marido seu parceiro né e aí você tem uma lista de presente você vai lá no site da Magazine e você escolhe o que você precisa né aí eu coloquei umas coisinhas mais em conta assim né que eu realmente estou precisando que eu sei que eu não vou ganhar aqui é aí eu coloquei lá e vou disponibilizar para você que meu amigo que quer me ajudar para você entrar lá e me presentear com né eu coloquei uma lista lá e vou pedir para você deixar sua cartinha lá para mim saber que é você porque lá tem um espaço que você deixar cartinha né tô para o casal e depois você lá não esquece de colocar o seu nome porque tem gente que já começou presentear e não colocou a cartinha tem gente que não colocou o nome né mas aí eu já descobri quem que foi as pessoas né bom que as pessoas a pessoa foi no meu WhatsApp e falou olha presente aí você com isso isso aí eu já fico sabendo quem que é então essa lista vai até dia 25 de setembro ela se encerra dia 25 de setembro e aí eu vou deixar disponibilizado aqui para você que quer me ajudar me presentear para você entrar lá e nos ajudar tá bom gente esse vídeo é bem foi bem curtinho mesmo se você quiser que eu ensine vocês como é que faz você quer fazer um chat casal às vezes vocês não tem tempo né de se reunir é correria do dia a dia hoje acontece igual no meu caso eu estar distante dos meus amigos meus parentes e eu quero fazer um chá de panela chá de casa nova aí eu quis você quer fazer online aí eu se vocês quiser eu mostro para vocês como que eu fiz um passo aqui direitinho passo a passo junto com vocês e mostro como é que faz aí se vocês quiserem que alguém interessado deixa aí nos comentários tá que eu no próximo vídeo eu quero pra você e vou mostrar para vocês quando tiver encerrada a minha lista vou mostrar para vocês é o que eu ganhei eu vou fazer aqui gente um chá de aqui a gente vai fazer um chá de casa nova também só que vai ser aqui né vai ser lá onde eu sempre brigava nas festas só que é a lista de presente eu coloquei outra coisa né não coloquei o que tá no no magazine não não fique em paz que eu não vou ganhar coisa repetida a gente tem perguntas questionando isso mas é isso aí aí eu vou mostrar para vocês eu vou gravar também vai seja agora dia 20 e esse dado online vai ser dia 25 de setembro eu coloquei um prazo maior né porque de última hora assim não dá para avisar e dá até isso dá tempo também né de organizar as coisas lá em casa como que vai como que eu vai ser né no momento ainda não compramos nada armário não sei como a gente vai fazer de prateleira né daí não vem ao caso importante colocar no meu cantinho sossegado né aí eu vou ter mais tempo mas vai ser melhor para poder gravar para vocês né que eu tenho mais privacidade né porque é muito barulho e barulho muita gente chega aqui então é por isso que eu dei até uma parada aí viu gente no nos meus vídeos aí mas eu vou voltar vou começar a fazer lives eu vou voltar porque eu gosto não faço questão não questão de dinheiro não porque você foi esperar até ganhar esse dinheiro do YouTube aí aí demorar mas eu faço porque eu gosto porque para mim é uma terapia né é eu gosto de me sabe de me expressar e às vezes não tenho com quem eu muito conversar com quem me expressar eu me expresso através dos vídeos bom gente já falei demais aqui né falei que era um vídeo curto já falei muito aqui né espero que vocês tenham entendido aí qualquer coisa vocês podem me chamar aqui me conhece me chama lá no meu whatsapp ou me coloca aí nos comentários que eu explico tudo direitinho para vocês tá bom bom o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado fica com Deus e até o próximo vídeo eu volto no próximo vídeo para mostrar o chá de casa nova que vai ter aqui tá bom vai ser simples também mas muito obrigado por tudo tá bom eu amo cada um de vocês vocês moram no meu coração E aí